Paz, eu sinceramente, eu tô horrorizado com o que tá acontecendo em nossa cidade. Eu moro aqui há uns 38 anos, nunca tinha visto uma coisa que a gente tava observando hoje. Agora mesmo tá lá em casa, soube tirar a vida de um ali no mercado, uma garefe. Eu não sei se é verdade, né? Eu sinceramente, meu plano era morar aqui toda a minha vida, mas eu já tô pensando e aí me embora. O negócio aqui tá sério. Lá em Igarapé Grande, aqui tá sério, aqui tá do jeito que tá o Lago da Pedra naquela época. Matava dois, dois, deixava três amarrados pro outro dia. Lembra daquela época? Agora o atalho tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e é só vagabundo, é só de menor, vai preso no outro dia, a justiça, assalto, o que que adianta? Sabe o que que me vicia? É de menor, é. Corta o beiço, corta o beiço, e um aureia e pronto, deixa o bichinho vivo, nunca mais ele rouba. E já todos nós tememos, todos, não é? Teve já ontem mesmo, à noite, um tiroteiro lá, um rapaz querendo roubar uma moto, de um cidadão vindo do interior. O problema tá sério em Quadratá, e pedimos a volta do Morito, porque só ele, o tendente, tá aí, pode mudar a cara de Quadratá. Sai de casa pra trabalhar? Já não sabe se volta. Mas eu acho que é falta de autoridade, né, do delegado. É a nossa lei que nós temos, que é fraca. Que o de menor mata, não tem nadinha. E acha essas armas porque eles ainda não pegaram o que fornece por de menor, que com certeza um de menor não vai ter condição de comprar um 38 por 2 mil contra 2 mil e 500. Com certeza tem um fornecedor de armas pra esses bandidos. E nós, como cidadão, o jeito é ficar escondido em casa? É, o jeito é ficar escondido em casa. A presa não pode sentar na porta de casa, tem que ficar trancado, porque o bandido tá solto na rua aí e não tem nadinha se matar um. O cidadão não tem nada. Agora se o cidadão matar um deles aí é pra calhar.